Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o governo agora. Ao deixar o Palácio da Alvorada nesta manhã, o presidente Bolsonaro comentou a aprovação da nova Previdência em primeiro turno pelo Senado. Para ele, o país está fazendo o dever de casa e não existe plano B. É uma maneira de nós teríamos que dar um sinal de que estamos fazendo o dever de casa. Então, não tem plano dele para mim, para o governo de outro lugar. Ao chegar ao Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro participou da transmissão de cargo do Procurador-Geral da República. Augusto Aras passa a comandar o Ministério Público Federal. Augusto Aras vai ficar à frente da Procuradoria-Geral da República pelos próximos dois anos. Baiano de Salvador, ele integra o Ministério Público Federal desde 1987. A indicação de Aras veio direto do presidente Jair Bolsonaro. Ele é o primeiro Procurador-Geral da República escolhido fora da lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores desde 2003. Entre as atribuições da Procuradoria-Geral da República, está de encaminhar pedidos de investigação contra agentes públicos com foro privilegiado, como deputados, senadores, ministros de Estado e até o presidente da República. O novo líder do Ministério Público destacou a importância das operações conjuntas, como a Lava Jato. As denominadas operações, especialmente a Lava Jato, que mobilizam amplos setores da nossa sociedade, trouxeram ao conhecimento da nação as práticas condenáveis que estavam a ocorrer no país, fruto de modelos de governança implantados há décadas ou há séculos. A Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, senhoras e senhores, vai continuar com maior ênfase no enfrentamento a todo tipo de criminalidade. O presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia de transmissão de cargo, destacou que foi uma escolha difícil diante do quadro do Ministério Público da União e defendeu a independência dessa e de outras instituições. Nesse jogo de xadrez, a independência que as peças têm que ter para poder trabalhar é a garantia do sucesso no cumprimento da missão. E pelas redes sociais, o presidente Bolsonaro comemorou a aprovação pela Câmara da medida provisória que agiliza a venda de bens apreendidos com traficantes e permite o uso do dinheiro para combater o crime organizado. A MP ainda será votada pelo Senado. Para o presidente, seguimos na construção de uma segurança pública eficiente e inteligente. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau!